E aí galera até aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui ansioso pra fazer esse vídeo porque a gente vai notar um pouco aqui da diferença desse carinha aqui, o S22 Ultra versus o novo S23 Ultra Será que tem muita diferença? Será que vale a pena trocar o S22 Ultra pelo S23 Ultra? É isso que você vai descobrir nesse vídeo aqui, portanto assista o vídeo completo porque lá no finalzinho do vídeo eu vou falar se compensa ou não trocar esse carinha pelo novo modelo Então uma coisa muito importante que você vai fazer agora meu amigo é me ajudar com o like, tá? Vamos colocar a meta aqui de mil likes, tá? Então mil likes aí no nosso vídeo é a meta, ajude a gente a bater essa meta aí Então bora lá rodar a vinheta, não, não vou nem rodar a vinheta, pra quem não me conhece me chama o Darlos Vem comigo então conferir as diferenças aí, as principais diferenças do S22 Ultra para o novo, né? No caso do novo S23 Ultra para os antecessor S22 Ultra, bora lá! Bom pessoal, então pra começar vamos falar da tela, olha só, aqui temos uma telona no S22 Ultra Cara, é um celular com uma tela sensacional e o que a gente pode notar de diferença agora no S23 Ultra não é muita coisa, a não ser novas funções, como por exemplo a Vision Buster que é uma função aí que melhora consideravelmente aí quando você está em ambiente muito iluminado porque ele vai ter uma inteligência artificial ali controlando melhor ali o sistema para deixar a luz mais brilhosa, né? A tela mais brilhosa e te atender e deixar a tela ali com a melhor visualização, tá? Então a tela continua sendo Quad HD Plus, né? Super AMOLED com 120 Hz, HDR10 Plus, cara, tem todas as... praticamente, né? Todas as funcionalidades, todas as informações técnicas que a gente já vê aqui no S22 Ultra com algumas melhorias, né? Vale destacar que tem sim algumas melhorias como essa nova função Vision Buster Tivemos aí também, pessoal, uma nova melhoria no processador, pois aqui no S22 Ultra temos aí o processador Snapdragon 8G1 e tem algumas versões com Exynos também, tá bom? E agora o S23 Ultra traz aí, no caso, o 8G2 produzido pela Samsung, né? For Samsung, então, For Galaxy, né? Então é um processador que foi aparentemente criado dentro ali da fábrica da Samsung foi desenvolvido dentro da fábrica da Samsung então, aparentemente, tem um pouquinho de melhoria em comparação com o Snapdragon 8G2 normal produzido pela Qualcomm Tivemos também aí uma melhoria na GPU, porque a GPU aqui é a 730 e no novo S23 Ultra é a GPU Adreno 740 Em relação à memória RAM, continua os 12 GB de memória RAM é claro, com a expansão via a RAM Plus, né? Via RAM Virtual Então, podemos sim esperar um desempenho superior até porque é um processador mais novo do que o que está presente aqui E uma novidade é que todas as versões vêm com Snapdragon e não vai ter mais aquela versão com, ali no caso, o processador da Samsung que é o Exynos, tá? Não tem mais, é só Snapdragon e isso é bom demais Em relação às câmeras, temos algumas diferenças mas o principal destaque fica por conta da câmera principal agora ser de 200 megapixels e não 108, igual temos aqui no S22 Ultra, tá pessoal? Então, essa especificação vai melhorar sim, consideravelmente porque é um sensor que vai captar mais luz é um sensor que vai te dar muito mais detalhe nas imagens e em relação ao zoom, eu sei muita gente estava esperando 150x de zoom né? 150x de zoom eu também estava, pelo menos 120, né? uma melhoria mas não, permanece os 100x de zoom ali no caso, né? 100x de zoom mas agora com um sensor melhor com, no caso, esse processamento melhorado aperfeiçoado a qualidade final da foto agora vai ser melhor até porque o sensor capta mais detalhe temos outras câmeras aí, que eu não vou falar aqui, né? nesse vídeo aqui é mais curto então, vamos falar da câmera frontal tivemos aí um retrocesso, né? em relação à quantidade de megapixels a câmera frontal aqui no S22 Ultra é de 40 megapixels já ali no S23 Ultra, ali temos ali agora, pessoal somente 12 megapixels mas eles prometem que a qualidade vai ser melhor e falando da resistência, sim, pessoal permanece o IP68, então, ainda à prova d'água até porque seria uma besteira, uma burrice tirar o IP68 do novo, da nova linha, né? da nova versão então, sim, permanece o IP68 à prova d'água à prova de poeira até um metro e meio ali sob submersão, tá bom? em relação à bateria permanece a mesma coisa 45 volts de carregamento 5.000 mAh de bateria então, a mesma coisa e temos algumas melhorias ali no hardware de Wi-Fi, Bluetooth e algumas coisinhas tem toda essa melhoria que a gente espera de uma nova versão de uma nova atualização de linha de um aparelho inclusive, top de linha que nem é a linha S da Samsung e agora chegou a pergunta que eu sei que muitos estão se fazendo rapaz, vale a pena trocar o S22 Ultra pelo novo S23? e a minha resposta, pessoal é que não não vale a pena porque aqui temos um smartphone que não vai perder tanto em relação à nova versão e que não vai compensar aí os 2, 3, 4 mil reais que você vai ter que pagar mais ali no S23 Ultra então, na minha opinião não vale a pena agora, se você não tem o S22 Ultra quer pegar o S22 Ultra ou o S23 aí sim, já vale a pena pensar e tentar pegar a nova versão porque sim tem algumas melhorias inclusive ali na câmera mas se você já tem igual eu não compensa para mim só compensa para testar mesmo e produzir conteúdo para vocês mas para um usuário normal não vale a pena pelo menos essa é a minha opinião tá bom agora você não tem nenhum quem está pensando agora já com o novo lançamento está em dúvida entre esse e o outro talvez já seja ali melhor você pegar o novo se possível tá então essa é a minha opinião qualquer coisa eu vou deixar o link de compra aqui na descrição tanto desse quanto do novo quando estiver disponível porque já está disponível mas é na pré-venda e o envio vai começar agora se eu não me engano dia 8 de fevereiro tá mas comenta aqui qual é a tua opinião a minha opinião é essa espero que tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho e até o próximo vídeo meu amigo é isso pessoal então até mais